Então amiga, estou falando um fone. Alguém não sabe, acho que eu ganho muito dinheiro a partir da internet. Onde é que eu pronesto isso? O canal Milton Balof, lá tem muitos conteúdos que te ensinam como ganhar dinheiro em Angola. Se quiser saber mais, subscreva-se, dê um like e comenta. Olá, tudo bem? Fala pra vocês Milton Balof. Já é possível ganhar dinheiro na internet em Angola e em uma plataforma nacional. Sim, te pagam dólares ou quansa, transferência bancária. Isso mesmo, na tua conta nacional. E vê quanto é que está a taxa. Falei com os nossos patrocinadores e aceitaram dar um bônus no público-alvo angolano. Veja, pra Angola, por mil visualizações, eles pagam 3 dólares. Isso mesmo, por mil visualizações, 3 dólares. Tanto em desktop, como em celular. Outros países, 2, 2, o resto do mundo, 1 dólar. Isso mesmo. Sabes quanto é que o Google paga por mil visualizações? Vamos saber. A cada mil views, o youtuber pode ganhar de 1 a 2 dólares. Pois é, a bilionária Google paga de 1 a 2 dólares a cada mil views. E a nossa plataforma nacional paga 3 dólares por mil visualizações. Gostou? Vou te ensinar como ganhar dinheiro na internet em Angola. Vamos embora. Primeiro passo. Entrar no nosso site. Isso mesmo. Digite Milton Balov. Vou diminuir aqui. Digitou Milton Balov. Entre no nosso site. Isso. Faz ganhar dinheiro na internet em Angola. Entrou para o nosso site. Tem o nosso menu de navegação. Aqui. No menu de navegação, clique em ganha. Pois é. Clicou em ganha, te leva para o nosso gerenciamento de links. Isso mesmo. Para você que não tem uma conta, crie uma conta. Encurte o URL. Ganhe dinheiro. Três passos simples. Crie a conta. Clicou aqui. Meter aqui o nome de usuário. E-mail. Senha. Senha. Confirma que não és um robô. E aceita os termos. Exatamente isso. Registar. É tudo o que precisas fazer. Eu já sou cadastrado, então vou fazer login. Entrar. Entrei para a plataforma. Exatamente isso. Esta é a plataforma que vais usar para ganhar dinheiro na internet em Angola. O primeiro passo de ganhar dinheiro. Encurtar links. Sim. Encurte links e indique para os seus amigos. Como é que você faz isso? Imagina que você queira indicar esse programa. VLC. Queres indicar esse programa para um amigo. Pegas a URL aqui acima. Copias. Vens para aqui. Encurtar link. Colas aqui. Encurtar. Isso é tudo o que você precisa fazer. Sim. É tudo o que precisas fazer. Copias esse link encurtado e vais colocar nas tuas redes sociais. Um exemplo. Venho aqui. Baixem esse programa. Colas a URL e publicas. Só. Publica em grupos. Publica no WhatsApp. Publica em todos os sítios possíveis. E todo mundo que clicar no seu link vai vir para aqui. Vai passar para o encurtador. Vai clicar, clicar aproximadamente umas três vezes. Confirmar que não é um robô. Motos. A pessoa vai passar por esse link e vai chegar para o programa que você indicou. Obter link. Isso é tudo. E voltas lá para o seu painel. Mil pessoas que visitarem esse teu link. Você ganha dinheiro. E existe uma outra forma de você ganhar dinheiro com essa plataforma. Referências. Sim. Referências. Olha aqui. O programa de referências é uma ótima maneira de espalhar a palavra deste grande serviço. Ainda mais em dinheiro com link. Indique. Amigos e receba 20% do seu ganho. Sim. Se você indicar outras pessoas para se cadastrar na plataforma. Tu ganhas. E o teu link de referência está aqui. Referências. Pegue esse link e partilha nas tuas redes sociais. Se cadastre. Para ganhar dinheiro. E colas o teu link de referência. Sim. Com esse link. Todo mundo que entrar nesse link. E se cadastrar. Você ganha 20%. Sabe como é que eu ganho nisso? Existem plataformas que eu já mostrei. Vou mostrar um exemplo. O exemplo de link de referências. Eu uso a StarClick e muitas outras plataformas. Está aqui. Vê aqui. Referencial. Isto é link de referência. Eu ganho por conta desses links de referência. Sim. Exatamente isso. Por conta desses links. Você ganha. E a nossa plataforma nacional tem a mesma coisa. E te paga em Quanzas. Sim. Aqui. Retirar. Vê o saldo disponível. Aqui consegues ver as tuas estatísticas. Se inscreva agora. Indica, amigos, a se inscrever. Em curto links. E comece a ganhar dinheiro na internet. Em Angola. E com uma taxa muito boa. Falou para vocês. Milton Balor.